É óbvio que a Jenny não pegou o dinheiro, porque ela mandaria um cheque pra ela mesmo. Rapaz, mas você ainda não sabe se foi o Charlie. Mas quem mandaria pra uma atriz lésbica um cheque de 100 mil dólares? Ué, eu sei lá, a Ellen DeGeneres. Eu tô dizendo, o Charlie tá vivo. Ah, que bom. Então não preciso contar.